Viva a noite do Telecar, o país é cristão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Puxa dela, vamos lá Anália, caramba, tudo Nossa, quero ver, quero ver a tua tua alma Quero ver, tu é a minha dona É a manzinha da Xuxa, que esquentou na ralhada Tá bonito, tá bonito Vem lá, vem lá Vem lá A grande roda, olha o doelê Vai lá, vai lá Quero ver, a tua tua alma Quero ver, tu é a minha dona Bate o pezinho no chão, vinha Bate o pezinho Bate o pezinho no chão, cavalheiros Vamos lá